Entapadura, te quebro no argumento Quando seu tamanho erraram na massa E te encheram de cimento Porque eu vou chegando e mostro esse crescimento Não é cimento, vem pra rodo parceiro Isso é fermento Eu sei que eu sou medo, eu tenho um espelho na minha casa Meu mano, pega a visão que arrima aqui em brasa É só pra você ver que eu tô até contente Me encheram de massa com cimento na sua mente, mano Ó, e eu vou chegando no verso, vou te falando Você é Preto Moreni, parceiro É o Madimbu africano Entende, moleque, que eu chego freestyle Mandando na rajada Você pensa que é fora, moleque Mas sabe freestyle, eu vou lá pro duro Aí você quer gastar roupa dura Tomando grifo freestyle, eu nunca me iludo Você quer falar que eu sou o Madimbu Você é o Cureirinho na versão Krakuto Você tá lento, você é feio pra caralho Estranho e feio Ó, e eu vou chegando É Cureirinho no pau de drama Você sabe, parceiro, que agora você veio da lomba Porque você sabe que veio da lomba Quando você nasceu Levanta a mão que tá fazendo a gangue down Eu vou fazer a gangue down Mas junto com a firma tá forte Seu bela saco Tomou o poder, causei sua morte Você entendeu, meu mano Você é muito fraco Pensa que é bravo Só que você não faz nem de fazer o improvisado Tu pensa que é foda, moleque Mas sabe que o estado é nossa convicção Você sabe, parceiro, que agora eu vou acabando com a sua vocação Aí, parceiro, eu chego o slot e te espanca Minhas mochas lá e nem é mais pesado Que tu em cima da balança Que legal Viada legal O bagulho da banda parceira que eu chego Mandando no mistro metal Que legal Sua cara é igual a carroça Você viu que ninguém viu Suas pedra é pior que as pedra do praça é nossa E aí, mano Pega a visão de pistário Porque o bagulho é doido, mano Acompanha que esse é o baile Porque cê tá ligado, mano Mira e me erra Tá de casaco, de exército Mas tu nem tá pronto pra guerra E a carroça Então qual foi? Eu já que sou carroça Você que puxa, quer foi, entende? E você é fraco, pra mim Você é o poção Tu tenta, tenta, parceiro Mas pra mim teu animal Só que você se fudeu Só pra te avisar que é R.B. Braz Eu puxei, eu não sou bom Você é o boi Levei, só vira pra casa Cê entendeu, mano? Como é que o bagulho tá doido? Você é feio pra caralho O índio tá parece até um pulo Ó, eu vou chegando pistado E vai borado Tu pensa que tem foda Mas não sabe improvisado Sabe por que, parceiro Gato desse improvisado Enquanto eu te amasso Você manda os versos decorado Decorado nada Você tá de capô Porque o bagulho é doido, mano Olha só com amor Você quer decorado, mano Daqui até o Recife Decorado é tu sem banhar Quando você carrega um par de chifre Ó, ó Vê, vê Ó Vou chegando no freestyle Morto no quesito Você é fraco, tá cuzão E você se acha bonito Por que? Eu chego no freestyle Brasadão de beijo E essa porra é o que? É uma rebela que tá seca? Não, 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 mano Olha só na rima Isso aqui é um pedaço Do pentelho da sua mina Cê tá ligado, mano? Você tá ligado, mano Eu vou ser no cano no freestyle Eu vou te amarelando Não fala de mina Vai pra puta que pariu Vai, você pisa na mina E hoje você explodiu Porque, moleque Você sabe que seu intuito não é rápido Você tenta bater no freestyle Mas tu padece Slote Padura, Padura Slote Barulho, quem gostou da rima do freestyle do MC Padura? Uou Barulho, MC Slote? Uou Rapaziadinha Barulho, MC Slote? Uou Barulho, MC Padura? Uou Slote classificado pra próxima fase Barulho, MC Slote? Obrigado.